Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez. Na verdade, é o Tour com a Tamiris, medianeira, na unidade da UOPCAM da cidade. Porque hoje foi entregue a placa digitalizadora doada pela cooperativa LAR, a unidade da UOPCAM. Vocês irão acompanhar a matéria que fiz. Eu já estou com o presidente da UOPCAM, a Casa do Câncer, o senhor Leopoldo Nestor Furlan. Acabaram de chegar de Cascavel, aqui em Medianeira, porque hoje acontece a entrega dessa placa maravilhosa que vem agilizar o resultado de exames da mamografia. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia, tudo tranquilo, dia de festa, né? Dia de festa, grandioso dia. Estamos aqui com a nova placa já para digitalização das mamografias, equipamento de última geração, onde nós estaremos agilizando um exame que demorava em torno de 15 minutos, em torno de 4 a 3 minutos e vai direto para o equipamento com qualidade de última geração e fazendo com que nós tenhamos uma precisão maior no diagnóstico do câncer. Exatamente. A placa sempre existiu, só que demorava um pouco mais. Agora nós temos uma mais moderna. Sem dúvida nenhuma, tudo evolui, a tecnologia, a informática. Então, a UOPCAM, em parceria com a LAR, o senhor Irineu, inclusive, está aí, para fazer a entrega oficial da placa, fazendo com que nós tenhamos essa qualidade do atendimento, esse calor humano, que é tradicional da UOPCAM, trazendo equipamentos de última geração para que nós possamos atender da melhor maneira possível o nosso paciente, fazendo com que ele evite viagens daqui a Cascavel ou fazendo com que ele tenha esse desgaste para fazer esse exame. Isso faz parte também da empresa, de fazer com que a sua equipe seja atendida aqui com uma melhor qualidade, com um atendimento local, ele pode vir com hora marcada e logo depois ele já pode voltar a estar nas atividades normais, fazendo com que nós tenhamos, além do atendimento rápido, que ele não falta ao serviço, e tem esse desgaste, esse risco até, hoje saiu, o cara está na estrada, tem o risco da estrada também. Então, e custo, tudo isso evita com que a gente tenha esse desgaste de toda a equipe de ambulância, enfim, e mesmo sobrecarregando o tratamento em Cascavel. Então, a gente faz todo o tratamento aqui e, eventualmente, se ele precisar de um tratamento mais aprofundado, ele pode fazer uma aplicação ou algum tratamento que exija outros equipamentos, ele pode ir a Cascavel com mais folga. A LAR está, sim, bem parceira mesmo da unidade UPECAN, que é de Medianeira, né? Sem dúvida nenhuma, não é a primeira vez, já é parceiro na época da construção, é parceiro na época do fim da obra que ele deu equipamentos. A LAR é um parceiro que faz com que nós tenhamos a UPECAN Medianeira, dessa forma, com essa qualidade de obra e com um atendimento que o medianeirense e de toda a região, de toda a regional, que são sete cidades, possa ser atendido da melhor maneira aqui. A família LAR, parabéns pelo investimento e pelo sucesso, e que nós tenhamos um bom proveito de todo esse equipamento aqui. Já estamos com o senhor Ciro Creus, ele é presidente do Conselho Superior do Hospital UPECAN. E está aqui todo feliz, né? Eu falo que hoje nós estamos, assim, com um sorriso mais largo, né, seu Ciro? Porque estamos aqui recebendo essa placa maravilhosa, como eu já falei com o nosso presidente, o senhor Leopoldo, para facilitar no resultado do exame de mamografia. É um presentão, né? Tudo bem com você? Sim, exatamente. E a gente está aqui para agradecer. Agradecer esse empresariado disposto, aberto, em prol da UPECAN, em especial na pessoa de Irineu da Costa Rodrigues, presidente da LAR, com parceria junto ao Estado do Paraná, doando essa placa digitalizadora, né, que está embutida aqui já, né, funcionando, né, para a melhoria do serviço do nosso mamógrafo. É uma melhoria fantástica, é uma melhoria que realmente Medianeira merece. E eu agradeço, agradeço imensamente ao Irineu, né, agradeço ao Estado do Paraná pela intermediação, pela participação e parabenizo Medianeira por receber esse equipamento no valor de 200 mil reais. Então, funcionando já, funcionando a partir de então, quero repassar para a comunidade de Medianeira e convidá-los, convidar quem precisa de mamografia, as senhoras, as senhoritas, né, que venham, que venham fazer uso disso. Não deixe para depois, não deixe ficar tarde, porque isso ajuda numa recuperação negativa. A porcentagem de cura diminui muito. Então, venha em tempo hábil que nós teremos condições de alcançar 100% da cura. Se esperar, se o nódulo crescer, dificulta bastante. Aí já tem que ir para um ato cirúrgico depois, aí já tem que o paciente sofrer mais, né. Então, venham e participem desse equipamento novo, moderno e com uma garantia totalmente segura, gente. Segura. Não custa nada. Agenda sua mamografia que você está procurando a cura, um socorro rápido e que tenha ainda soluções. O Irineu é, como você diz, além de ser meu amigo, faz muito tempo, eu admiro ele, mas ele é um paizão. Ele é um paizão. Ele usa dos seus atributos e repassa para a comunidade, em especial a comunidade carente. Ele repassa isso, como repassou aqui com esse custo aqui de 200 mil reais deste digitalizador, favorecendo a OPC, mas favorecendo em especial a comunidade, as pessoas que vêm fazer uso disso. Então, quero agradecer de coração, meu amigo Irineu, né, toda a sua equipe, parabenizar a cooperativa, a Lara, a E, né, e demais empresários aqui da região, e que aproveitam, façam uso, não custa nada. Só benefícios é que venha a trazer na expectativa de uma certeza, em tempo hábito, de uma certeza da cura. Obrigada. Verdade. Agora, falando de parceiro, de parceiro mesmo, eu sempre lembro, não aqui da nossa OPC, Unidade de Medianeira, mas eu também lembro da nossa OPC, lá da cidade de Umarama, com o senhor Mário Gazin também, que também está acontecendo um evento lá com este parceirão. Perfeitamente bem lembrado, né, bem lembrado, meu querido Mário Gazin, né, a inauguração da nova recepção da OPC lá em Umarama. Uma recepção linda, linda, linda mesmo, né, nova, nova, com espaço grande, ambulâncias na sombra, paciente já desce na sombra lá, espaço fechado, com bancas para o paciente poder se acomodar ali enquanto espera sua consulta, né, ficou muito lindo. E o Mário Gazin, como sempre, né, meu querido Mário Gazin, financiando essa obra com mais de 600 mil reais. Parabéns, Mário Gazin. Um abraço para os nossos colaboradores, né, que Jesus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada, seu Ciro Creus, que Deus o abençoe grandemente. Amém. Vocês também. Todo mundo. Todos nós. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu já estou aqui na UPCAM, na unidade da cidade de Medianeira. Estou ao lado do presidente da LAR, o senhor Irineu da Costa Rodrigues. E hoje é um momento muito importante para a unidade aqui de Medianeira, é a entrega da placa. Eu acho que a LAR colaborou com essa placa porque eles têm muitos funcionários, tem uns 23 mil funcionários. Aqui em Medianeira eu não sei quanto, mas eu acho que dá uma agilizada na coisa. Não dá, presidente? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. É um prazer falar contigo. Sem dúvida, a LAR precisava fazer mais essa contribuição que já contribuímos quando a UPCAM veio para Medianeira. Como nas diferentes campanhas que tem, sempre a LAR está contribuída. Mas essa placa, ela era, sim, uma necessidade muito especial, porque é digitalizada, isso agiliza muito os exames, como mamografia. Além de cortar o tempo em três vezes, dá muito mais precisão, dá muito mais nitidez às imagens. E como a LAR é, sim, a maior empregadora da região, nós temos 23 mil funcionários, praticamente quase 24 mil. Então, é um conforto de as pessoas que precisam do tratamento, dos exames, não precisar ir até Cascavel, onde eram muito bem atendidos. Mas, claro, muita gente tumultua um pouco, precisa do espaço, lugar, tempo. E assim, essa descentralização em Medianeira foi extraordinária. E na medida que tem essa placa dando essa precisão de imagem, de nitidez e essa rapidez, isso ajuda muito, sem dúvida. Quando pensado, na unidade de Medianeira, a iniciativa foi de vocês? Foi, na verdade, um chamamento à comunidade para apoiar. E sim, a LAR não liderou, não coordenou. Mas a LAR, acredito que foi a primeira empresa que disse, sim, nós vamos contribuir. E talvez, usando um pouco, já, se sim, da cooperativa LAR, outros vieram ajudar. Como a cooperativa Central Frimesa, como a Sicredi e tantos outros que contribuíram e continuam contribuindo. E assim segue, né, presidente? Sempre na contribuição, né? Algo que o senhor queira deixar aí, presidente? A LAR é muito sensível a essa área social. Sempre se fala hoje que as empresas têm que ter o ESG. O E, que é a questão ambiental, o S, social, e o G, que é a governança. Mas vamos ficar no S, que é o social. A LAR é a maior empregadora, portanto, é um trabalho social muito bom. Nós trabalhamos muito na questão da educação, até porque precisamos preparar gente. Então, na medida em que a gente tem o emprego e a educação, nós vamos formando nossos gestores e assim eles conseguem ter um salário melhor, ou seja, progredir na vida. E não tem nada que é mais social do que o emprego e quando tem o emprego de qualidade. E depois vem toda a necessidade da comunidade. Precisa questões de saúde, precisa questões de segurança, precisa questões aí de apoiar o lar dos idosos, como a própria APAI, como nós temos aqui um retiro para recuperar dependentes químicos, iniciativas da igreja e das próprias outras demais entidades do município. Em Rio de Janeiro é muito rica. As pessoas em Rio de Janeiro gostam de ajudar muito. Então, tem dezenas de entidades que sempre contam com a LAR, com os próprios clubes de serviço. A LAR sempre envolvida com os trabalhos sociais de Medianeira. Na verdade, Medianeira é toda a região, né? É, nós estamos aqui em Medianeira, então, às vezes, a LAR contribui com Medianeira. Sim, contribui muito com Medianeira, mas contribui com toda a região. Presidente, um dia, acho que eu terei um tempo maior para a gente conversar um pouquinho sobre a LAR, que é uma cooperativa que mais emprego, acho, em toda a região. Eu não sei no estado do Paraná, não sei em nível de país, mas acho que o Paraná, acho que é das maiores, né? Que mais emprega. Nós somos a cooperativa singular que mais emprega no país. Claro, cooperativa de segundo grau, como tem a Frimeza, como tem a Aurora, a Aurora gera mais emprego, mas ela é uma cooperativa de cooperativa, de segundo grau. Como cooperativa singular, que tem agricultores associados, nós somos a cooperativa que mais emprega no país. Que lindo isso, né, gente? Isso nos deixa bem confortáveis, né? Mas, a qualquer momento, a hora que o seu Irineu tiver um tempinho na agenda dele, eu sei que ele é uma pessoa bastante ocupada, eu estarei fazendo uma matéria maior com ele, para conhecer um pouquinho mais o seu Irineu e também a LAR, é lógico. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, presidente. Obrigado pela oportunidade. E se vamos ter a oportunidade, podemos falar um pouco mais. Pessoal, eu já estou com o prefeito da cidade de Medianeira, o senhor Antônio França, e é uma felicidade muito grande ter o prefeito aqui na unidade da OPECAM em Medianeira, porque ele veio, é claro, né, prestigiar o pessoal da OPECAM de Cascavel, que estão aqui hoje, o nosso presidente da LAR, o seu Irineu da Costa, Rodrigues, e prefeito reeleito da cidade de Medianeira. Que felicidade! Felicidade dupla no dia de hoje. Tudo bem? Muito bem. Eu quero, primeiro, agradecer a você pela oportunidade de poder estar falando aqui e dizer para todos os seus telespectadores que o motivo é de muita alegria. Primeiro, porque nós estamos numa estrutura que dá condição para que as pessoas possam ficar aqui para fazer o tratamento. Essa unidade do OPECAM tem evitado que muitas pessoas fiquem na estrada, indo até Cascavel, até Foz do Iguaçu, retornando para Medianeira, às vezes tendo que ficar lá para aguardar a condução, aguardar o transporte, e estando aqui em Medianeira, as pessoas vêm para cá, fazem o seu tratamento e, concluindo o tratamento, retornam para casa. E hoje, com essa alegria de poder estar recebendo da Cooperativa LAR um equipamento muito importante, que é o scanner da mamografia. Digitaliza os exames. Esse equipamento digitaliza todos os exames, dando agilidade no atendimento, com melhor qualidade, porque o exame sai de uma forma muito mais nítida através desse equipamento e dando a condição, inclusive, para que o paciente possa ter esse exame arquivado, dando a condição para o diagnóstico onde quer que o médico acesse esse exame. Então, é uma modernidade, é uma tecnologia que vem para contribuir com a saúde aqui em Medianeira, na unidade da UOPECAM. E, mais uma vez, agradeço o doutor Irineu, a Cooperativa LAR, e parabenizo o Ciro, o Furlan, toda a equipe da UOPECAM, por ter essa conduta tão importante no cuidado com as pessoas que sofrem dessa doença tão avassaladora que é o câncer, mas que, com a graça de Deus e o trabalho da ciência, a gente vem avançando muito no tratamento e as pessoas estão conseguindo lidar bem com essa situação, conviver bem com a doença e muitas delas sendo curadas por conta, exatamente, desse empenho e essa dedicação. E é verdade, prefeito. Você falou bonito. Mas é bem isso mesmo. A qualquer momento eu volto com o prefeito Antônio França e vamos falar um pouquinho mais sobre ele e sobre a cidade, é claro, o nosso município de Medianeira. Muito obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção e as suas considerações. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui para vocês e agradeço, acima de tudo, a Deus pela condição e pela forma como tem cuidado do nosso município. Nosso município é um município abençoado e a unidade da UOPECAM aqui é um exemplo disso. Graças a Deus e o empenho de todos, hoje nós podemos contar com o tratamento do câncer aqui em Medianeira. E a população de Medianeira está de parabéns. Isso é muito bom, prefeito. E parabéns também mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a vocês. E sempre à disposição aqui para poder atender as pessoas aqui no nosso município. Eu já estou com o doutor Marco Aurélio Farinazo. Ele é da Unimed. E agora vamos conversar um pouquinho com ele a respeito do que está acontecendo por aqui no dia de hoje, que é um momento muito importante para a cidade, principalmente para a população. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem. Boa tarde. Tudo bem. Então, na verdade, assim, para a cidade e para a região. Eu acho que é importante essa ação, né? Que é com o apoio da LAR, que a UPECAM está fazendo, de colocar essa placa digital. Isso vai agilizar os atendimentos e vai facilitar muito a vida de todos os pacientes. E como foi dito, já que a questão do deslocamento do paciente, estando o paciente aqui, conseguindo realizar os exames, e até mesmo com essa estrutura que a UPECAM tem, com a quimioterapia, com o atendimento dos pacientes, e não precisando ter que se deslocar até Cascavel, que não é um trajeto fácil, isso faz toda a diferença para a nossa região. Eu sempre falo que, sempre para se deslocar de um município para outro, tem, claro, corre o perigo na estrada, às vezes perde um dia todo, até dois dias, para poder fazer uma mamografia e tudo mais. Então, tudo se faz por aqui e agora, com agilidade, com essa placa que chegou, e as pessoas não perdem tanto tempo, já faz tudo por aqui, né, doutor? Sim, essa é a diferença e, graças ao UPECAM e a toda a ação que eles estão fazendo aqui, isso faz uma diferença enorme para toda a população. Considerações finais, doutor? Fica bom. A gente queria sempre agradecer essa parceria que a UPECAM tem aqui, tanto com o município de Medianeira, mas com toda a região, e que isso vai cada vez mais fazer com que a população fique mais feliz e mais atendida. Que Deus abençoe grandemente e parabéns para vocês. Obrigado, obrigado, muito obrigado. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento de alguma cidade, trazendo novidades para vocês. Beijos e abraços e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho